Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou, que você falou até se matar Ela pediu pra gente voltar Teu orgulho tá judiando da gente Meu coração é quem sofre carente de amor Pare com isso e vem me amar Teu orgulho tá judiando de nós Meu coração está perdendo a voz Eu já engoli o meu orgulho, por isso vou falar Longe de você, a minha vida está bagunçada Vivo travado bebendo Tem 15 dias que pisei em casa Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou, que você falou até se matar Longe de você, a minha vida está bagunçada Vivo travado bebendo Tem 15 dias que pisei em casa Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Sua mãe já me avisou, que você falou até se matar Ela pediu pra gente voltar Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá É o Fizeno Love Você é longe de mim, tá sofrendo, eu sei que tá Quero ser o seu amante Sua segunda opção Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir Fizeno Love Com a frase envergonhada Saiu eu te amo Desde sabendo que queria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir, sempre voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e teu coração Eu não quero ser o seu amante Sua segunda opção Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu corpo Dividir seu beijo e teu coração Eu não quero ser o seu amante Sua segunda opção Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir Eu não quero ser o seu amante Masかった Sef e tinta Todos af commercials Vamos ficar com ele Doce Um Tiro uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá verde por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Pra não disputar espaço do chuveiro E acordar sem meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tadinho Do nosso bem, escute a dica Pega sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tadinho Do nosso bem, escute a dica Pega sua vida E traz de volta pra minha Será que já se acostumou Se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço do chuveiro E acordar sem meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou Será que já se acostumou E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tadinho Do nosso bem, escute a dica Pega sua vida E traz de volta pra minha É o Fizeiro Love Isso é Gutenberg Viana Eu sei que não Sou exemplo não Sei que eu não tenho nenhuma moral Pra falar de paixão Sei que eu eis E me arrependi A lua viu tudo parado E não fez nada pra impedir E agora a culpa Assumo porque o erro foi meu Sei que não tem desculpa Eu traí a lua Foi testemunha A lua e eu Disputando Quem perdeu A lua e eu Dividindo Eu e o meu Aqui nessa janela Ela e eu, a lua e ela Agora é só lua e eu Eu sei que eu eis Gutenberg Viana Piseiro Love Eu sei que não Sou exemplo não Sei que eu não tenho nenhuma moral Pra falar de paixão Sei que eu eis Sei que eu eis E me arrependi A lua eis A lua viu tudo parado E não fez nada pra impedir E agora a culpa E agora a culpa Assumo porque o erro foi meu Sei que não tem desculpa Eu traí a lua Foi testemunha A lua e eu A lua e eu Dividindo Eu e o meu Aqui nessa janela Era eu, a lua e ela Agora é só lua e eu A lua e eu A lua e eu A lua e eu Era só você ter pedido desculpa E você já saiu pra rua E beijou Um ou duas bocas Pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando Se acalmar Em um beijo Ale Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Era só você ter pedido desculpa E você E você já saiu pra rua E beijou Um ou duas bocas Pode tá fazendo o mesmo Com raiva Com raiva de alguém do mesmo jeito De tá procurando se acalmar Com raiva de alguém do mesmo jeito Com raiva de alguém do mesmo jeito Com raiva de alguém do mesmo jeito Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Eu queria mandar um abraço pra galera da Rastro Calçados De Valença do Piauí Clínica Diagnose Drogaria Souza Alô Fabiano Ré Brito Divulgações Alô meu parceiro Igor Jardel Essa é nós, hein! A gente Tá precisando conversar Colocar as coisas no mesmo lugar A nossa história não pode acabar assim Eu sei Todo amor existe brigas Sempre haverá desentendimento Mas eu posso ser o fim Do nosso relacionamento Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor É difícil acreditar Pois pra mim Não acabou Olha nossas fotos Lembrar do juramento E os nossos planos Do nosso casamento Tô te perdendo uma chance Vamos recomeçar Colocar os nossos sonhos Pra se realizar Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor É difícil acreditar É difícil acreditar Pois pra mim Não acabou Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Olha nossas fotos Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Essa vai pros vaqueiros de todo o Brasil Alô meu parceiro Sanclés, CDs Eu não consigo imaginar o fim do nosso amor E eu não consigo imaginar o fim do nosso amor Eu não consigo imaginar o fim do meu amor Se a senhora for embora, pega o cavalo e vai pra vaquejada Oh, eu morro de saudade, mas não largo o interior Oh, melhor sofrer no mato do que sofrer por amor Falou meu parceiro Isaías, o forrozeiro ostentação Essa é sucesso, olha o piseiro do Gutenberg Vian Eu não tenho vaidade, a minha felicidade é viver na roça A minha cara de saudade é a morena da cidade que o vaqueiro gosta E ela sabe o que eu sinto, eu quero também não minto a situação Estou em meio a um labirinto, machucado, tô perdido e confusão É que o vaqueiro ama e chora, mas nunca deixa o seu lugar por nada E se a morena for embora, pega o cavalo e vai pra vaquejada É que o vaqueiro ama e chora, mas nunca deixa o seu lugar por nada E se a morena for embora, pega o cavalo e vai pra vaquejada Oh, eu morro de saudade, mas não largo o interior Oh, melhor sofrer no mato do que sofrer por amor Oh, eu morro de saudade, mas nunca deixa o seu lugar por nada Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem gosto pra esquecer É saudade e você tinha razão No final sobrou eu, você a solidão Mas eu tô disposto a tudo Esqueço até do mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem gosto pra esquecer É saudade e você tinha razão No final sobrou eu, você a solidão Mas eu tô disposto a tudo Mas eu tô disposto a tudo Esqueço até do mundo Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Senão o seu bebê vai virar um bebê Desperte sem muito tempo com quem não tava Nem aí Vivi chorando agora eu que não tô nem aí pra ti Durante todo o tempo foi eu quem lutava por nós dois Tu disse que não dava certo Então não vem chorar depois Agora quero tua amiga linda Tu não me quis achar melhor ainda Agora quero tua amiga linda Tu não me quis achar melhor ainda Ai, 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 ai Gutenberg e Piana Cristiano People A gente junto é bem melhor Desperte sem muito vulnerability Com o seu bebê vai virar um bebê Desperde sem muito tempo com quem não tava nem aí Vivei chorando agora eu que não tô nem aí pra ti Durante todo o tempo fui eu quem lutava por nós dois Tu disse que não dava certo Então não vem chorar depois Agora quero tua amiga linda Ai, 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 tu não me quis, acho melhor ainda Ai, 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 agora eu quero tua amiga linda Ai, 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 tu não me quis, acho melhor ainda Ai, 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 ai Se entregue para mim que você vai ferver Se deliciar de prazer, desse movimento gostoso que a gente faz Você diz não para, continua que eu quero mais Você tá indiferente, se afastou de mim, me fazendo sofrer Eu nem posso reclamar, você foi bem sincera e quis me explicar Disse que amava outro e ficar comigo era uma distração Eu entendi perfeitamente, quem não entendeu foi o meu coração Minha cabeça pedindo você no ar em meu colchão Se entregue para mim que você vai ferver Se deliciar de prazer, desse movimento gostoso que a gente faz Você diz não para, continua que eu quero mais Assim você vai esquecer esse outro rapaz Você tá indiferente, se afastou de mim, me fazendo sofrer Eu nem posso reclamar, você foi bem sincera e quis me explicar Disse que amava outro e ficar comigo era uma distração Eu entendi perfeitamente, quem não entendeu foi o meu coração Minha cabeça pedindo você no ar em meu colchão Se entregue para mim que você vai ferver Se deliciar de prazer, desse movimento gostoso que a gente faz Você diz não para, continua que eu quero mais Se entregue para mim que você vai ferver Se deliciar de prazer, desse movimento gostoso que a gente faz Você diz não para, continua que eu quero mais Se entregue para mim que você vai ferver Se deliciar de prazer, desse movimento gostoso que a gente faz Você diz não para, continua que eu quero mais Assim você vai esquecer esse outro rapaz Coração está batendo forte no meu peito Solidão chegando, amor não tem jeito Vou chorar, é que a saudade me faz lembrar Daquele sorriso estampado em teu rosto Abraço aconchegante, um beijo gostoso Vou chorar, é que a saudade me faz lembrar Lembrar que sua família está contra nós Mas eu só posso ouvir tua voz Se eu te mando flores e bilhete você deixa todo mundo saber E tá escrito, eu amo você Só tô querendo te amar De maneira alguma te enganar Essa é minha forma de demonstrar o amor Dando uma flor para outra flor Deixa eu te fazer sonhar Todos nossos sonhos de amor Perceba essa flor com o amor Minha flor Deixa eu te fazer sonhar E junto com você realizar Coração está batendo forte no meu peito Solidão chegando, amor não tem jeito Vou chorar, é que a saudade me faz lembrar Daquele sorriso estampado em teu rosto Abraço aconchegante, um beijo gostoso Vou chorar, é que a saudade me faz lembrar Que sua família está contra nós Mas eu só posso ouvir tua voz Eu te mando flores e bilhete você deixa todo mundo saber E tá escrito, eu amo você Só tô querendo te amar De maneira alguma te enganar Essa é minha forma de demonstrar o amor Dando uma flor para outra flor Deixa eu te fazer sonhar E junto com você realizar Todos nossos sonhos de amor Perceba essa flor com o amor Minha flor Oh,u, oh, uh, oh 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Um, 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 uh, um, um, um une Moça do caixa do supermercado Tá se perguntando pra que tanto álcool Não, hoje não vai ter festa lá em casa É que pra mim isso aqui é farmácia Na minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas a moça colabora Eu nunca senti tanto a dor como agora Já tentei denunciar A foto dela com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Os anúncios que colam nos postes Isso é evidente ajudar Em três dias talvez ela volte Moça, ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Até o povo aqui da fila eu fiz chorar Já tentei denunciar A foto dela com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Os anúncios que colam nos postes Isso é evidente ajudar Em três dias talvez ela volte Moça, ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Moça, ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ó o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Eu te mandei mensagem convidando pra sair Você me respondeu tá tudo bem passe aqui Tô te esperando Vamos naquele barzinho que a gente frequentava Ficamos aquele dia até de madrugada Na mesa da calçada É que eu tava com saudade De você minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não superou Pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade É que você falasse pra mim Vou confessar por que que eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca Da sua boca E ouvir Eu te amo Não tem outra Só serve da sua boca É ali dessa fantasia boba Cego de bergiana Eu te mandei mensagem convidando pra sair Você me respondeu tá tudo bem passe aqui Tô te esperando Tô te esperando Vamos naquele barzinho que a gente frequentava E ficamos aquele dia até de madrugada Na mesa da calçada É que eu tava com saudade É que eu tava com saudade De você minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não superou Pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade É que você falasse pra mim É que você falasse pra mim Vou confessar por que que eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca Da sua boca E ouvir Eu te amo Não tem outra Só serve da sua boca É ali dessa fantasia boba Da sua boca É ali dessa fantasia boba Tchau espinha Rua Se inscreva no canal